Fidelidade, eu acho que é a palavra que resume, assim, essa trajetória nossa aqui na Igreja United. Se eu pudesse fazer um resumo pequeno do que a gente vive aqui ao longo desses cinco anos intensos, sabe? Parecem dez anos, mas eu acho que a expectativa e a fidelidade de Deus é intenso, assim, e incrível demais. Eu lembro quando eu cheguei com o meu violão nas costas, entrando numa van pra poder fazer parte de uma noite que pessoas iam ouvir falar do amor de Deus, mas eu não sabia que eu estava entrando, na verdade, no chamado pastoral na minha vida, né? Eu comecei no Ministério de Louvor e eu sabia que Deus já tinha esse chamado pra mim, pastoral, na palavra, de realmente cuidar de pessoas, caminhar com pessoas, mudar a realidade das pessoas, mas eu não fazia ideia de como esse processo ia se dar. E eu só sei que eu acertei, eu só falei, amém, Senhor, eis-me aqui, e é lindo ver o que Deus faz, sabe? Ele pega o seu sim e Ele transforma em realidade. E ao longo desses anos eu aprendi uma frase que é a frase do meu ministério, é a frase que eu falo com os meus voluntários, se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar até lá, sabe? Ele começou a obra e Ele é fiel pra completar a obra. Então eu sei que isso é só o começo de algo grandioso, é só o começo de algo poderoso que está nascendo, que está se transformando, na verdade, em algo nacional, em algo daqui a pouco internacional. E eu quero que você continue olhando pra isso atento, porque Deus está prestes a fazer algo poderoso, Deus está transformando realidade, trazendo sonhos, sabe, pra expectativa sendo real. Então é isso, gente, eu sou grato demais pela fidelidade de Deus na minha vida, sabe? Eu era um homem que era inseguro, eu não sabia como falar em público, eu era envergonhado demais, e Deus, Ele me deu uma voz, sabe? Ele tem me dado uma voz pra, de fato, falar do amor dEle, pra impactar pessoas. E hoje a gente está cuidando de uma igreja linda, eu e Manu, a gente está vendo vidas chegando lá em Jacarepaguá e saindo transformadas. Isso, gente, é a fidelidade de Deus, eu só posso dizer o quanto Ele é bom.